As margens desta lagoa Nas cestes para a vitória Seu nome ao vento ressoa Num hino cheio de glória A luta pela grandeza Tem sido teu lema forte Saudamos tua beleza Santa Luzia do Norte Tua lagoa piscosa Teus verdes canaviões Dizem que és mais formosa Na terra dos marechais Teus filhos são teu apoio No combate sim igual Separa o trigo do joio Para o triunfo final Teu povo com alegria Louva a terra promissora Aos pés de Santa Luzia Tu é o céu, sua protetora Tua lagoa piscosa Teus verdes canaviões Dizem que és mais formosa Na terra dos marechais Sen wird deus alabă Vitor lagoa Nisbuk Tu lagoas Aos pés de Santa Luzia A CIDADE NO BRASIL